E ó, e por falar em roubos e furtos de celulares, a gente falava aqui agora há pouco, ontem um homem de 23 anos de idade foi preso em flagrante pelos agentes do SIG de Três Lagoas, suspeito de praticar um roubo de um aparelho, tá aí o aparelho, o telefone celular de uma mulher de 37 anos de idade. O assalto aconteceu na madrugada de ontem no bairro Jardim Primaveril, enquanto a mulher caminhava pela via pública e de acordo com informações prestadas pela vítima, ela foi abordada pelo suspeito, você vê que eles agem da mesma forma, né? Ela foi abordada pelo suspeito, que de posse de um canivete, apontou a arma pra ela, anunciou o assalto e começou a ameaçar ela de morte. E aí na hora a vítima se desespera, ela entregou o seu aparelho do telefone celular, claro, né? E após isso o cara pegou e fugiu, fugiu. Ela foi lá, registrou o boletim de ocorrência, a polícia pegou todas as características desse suspeito, uma equipe da SIG imediatamente apurou quem seria esse possível autor e com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência, iniciou as diligências pra localizar. E aí conseguiu encontrar ele ali no terminal. E outra equipe também, que realizava diligências, conseguiu localizar e recuperar o aparelho roubado, o objeto. Tava com a mulher, conhecida no meio policial também como usuária de droga, o suspeito do roubo foi conduzido a SIG, prontamente foi reconhecido como o autor do crime e apontado pelas testemunhas como o indivíduo que estava em posse do aparelho celular. Você vê que é sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Eles chegam armado ou não armado, mas fazem menção de estar armado, a vítima ela fica apavorada e claro que a vítima vai entregar o celular, porque, gente, a sua vida vale mais que o aparelho celular. Nesse caso o aparelho valia aí cerca de R$ 1.500, tá certo que é um prejuízo, mas a sua vida vale muito mais que isso. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, não dar moleza para esses indivíduos, né? Anda com o celular no bolso da frente, toma todos os cuidados para que você não seja a próxima vítima.